Moçada, ó, no meio da rua aqui em Palmas, tatuzinho, ó, a rua mais linda. Vou soltar ele ali agora pra natureza, ele dá um caldo, né? Vamos soltar o bichinho. Bora soltar o tatuzinho pra natureza. Vai embora, meu filho, vai. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Vai embora, filho da puta. Pronto, vai embora.